Alô você! Bem, continuando aí as nossas perguntas e muito lembrando, tá? Muito das perguntas que eu tenho aqui, a gente explica claramente no curso, tá? Passo a passo. Outras são bem instrutivas, então eu trago pra cá também. Um grande exemplo é essa daqui, ó. Davi Elton Maciel de Aquina Freitas. Não tenho emprego no momento, mas tenho uma quantia, mais ou menos 15 mil reais, o que fazer com o dinheiro? Cara, olha só, tem uma coisa que é básico na estrutura financeira, tá? Você tem que ter a chamada renda. A sua renda, ela pode vir de duas formas. A sua renda, ela pode vir de renda ativa ou ela pode vir de renda passiva. A gente tem que tomar muito cuidado aqui quando a gente fala de renda passiva, porque isso aqui é um folclore que as pessoas criam e não sabem fazer conta objetiva nela. Porque a renda passiva, a gente tem uma regra do chamado nominal em dinheiro, mais a rentabilidade, mais, na verdade, o que você consegue usar, tá? O que você consegue pra uso sem você mexer ou eliminar o nominal ou sem deixar o bolo crescer. Calma que eu vou explicar passo a passo, tá? Renda passiva é quando você tem um dinheiro e vive dele. Sem trabalhar, teoricamente, tá? Sem trabalhar não existe. Você vai ter que gestar o seu dinheiro, ok? Renda ativa. Força de trabalho versus dinheiro. É o que você faz quando você arruma um emprego. Você trabalha, você dá X das suas horas de trabalho e recebe X pelo seu retorno financeiro. Pode ser no serviço público, pode ser no serviço privado. O que que acontece com você? Hoje, você tá zerado de renda ativa e você tem, basicamente, uma alavancagem financeira. Só que ela é muito pequena. Você não consegue fazer nada com ela. O que você vai fazer com 15 mil? Eu costumo dizer que 15 mil é um bom valor inicial pra começar a guardar. Mas você tem que viver. Ah, Evandro, eu vivo com a minha mãe, vivo com o meu pai, não tenho gasto nenhum e tenho 15 mil que recebi de uma rescisão, estou procurando trabalho e não preciso do dinheiro. Opa, aí muda de figura. Você não vai usar esse dinheiro. O que que eu aconselho? Você só tem 15, então você não pode perder o 15. Então, o melhor é você colocar em renda fixa. Com 15 mil, é um valorzinho até associável, um valor legal. A primeira indicação é vá num banco digital, uma corretora, que na verdade a gente fala que é banco digital, mas eles são corretoras, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, pra você não ter perigo de perder o dinheiro. Pode ser aí uma XP Investimento, pode ser uma Modal Mais, pode ser uma Easy Invest. E aí você vai pegar um desses banquinhos digitais, que é bem fácil, você vai entrar na internet, vai se cadastrar, vai baixar o aplicativo, vai fazer as travas de segurança, faz o depósito desses 15 mil que está no seu banco, por exemplo, pode ser um banco físico, vamos supor que ele está depositado no Banco do Brasil, você vai e deposita lá na Modal Mais, por exemplo, chegou na Modal Mais, você acha uma modalidade, por exemplo, de CDB, que pague bem ao CDI, pague lá seus 117 até os 123, tem lá, tá, por cento do CDI. Você vai conseguir colocar no CDB porque você tem 15 mil. CDB, geralmente, você tem que iniciar com 5 mil reais, 10 mil reais, 25 mil reais, tem alguns CDBzinhos que é bem raro, que deixa você começar com mil reais, mas com esse valor você pode deixar. Deixa o dinheirinho lá guardado, vai procurar emprego em outros lugares, e se você precisar resgatar esse dinheiro para usar em caso de uma emergência, você consegue, porque o CDB, geralmente, é chamado de mais um... O que é isso? Pega o dinheiro, pede o dinheiro na segunda, na terça, o dinheiro está na conta, você faz o saque ou usa ele para alguma coisa, ok? Eu acho que foi bem esclarecedor e te ajudou aonde você vai poder colocar o seu dinheiro, beleza? Vamos lá. Fábio Wagner Costa Soares. Sobre investimentos, taxas, selic e outras, não estou entendendo. Você pode aprofundar? Bem, você já não deve ter tido acesso às aulas novas, elas já estão no ar. E eu esclareço bastante, ponto a ponto, cada um desses itens. Mas vamos lá. O que você tem que tomar cuidado quando você for investir seu dinheiro? Geralmente, o que você vê nos investimentos? Lembra que eu vou trabalhar sempre com a ideia do banco digital, tá? Fica muito mais fácil o banco digital. O que é uma taxa? Geralmente, quando você coloca o seu dinheiro em alguma aplicação, você vai ver a chamada taxa de administração. O que é uma boa taxa de administração normal? Na casa dos seus 2%, 3%. 3% se for um fundo muito legal, algo que esteja gestando seu dinheiro muito legal. O normal é 2%. Mas existe taxa, eu já vi taxa de 0,5% e taxa de até 4%. Agora, a taxa de administração é quando você pega o seu dinheiro e dá na mão, por exemplo, se for um fundo de investimento, você dá na mão de profissionais especializados que vão cuidar do seu dinheiro. Aí, mano, mas eu não quero pagar taxa. Bem, falando em fundo, a gente pode vir aqui e fazer uma diferença de fundo de investimento versus direto você investir em ações. Ou seja, você vai ser trader. Se você investe em ação, você basicamente é a pessoa física do José, do João, do Joaquim, jogando dinheiro em ações. Tem as regrinhas, tá? Existem as regrinhas que você vai lá e faz. E vão dizer, isso é bom? Cara, é bom se você tiver muito tempo. Mas se você estiver trabalhando para gerar riqueza, para poder guardar seu dinheiro, não é legal. Apesar também que os dois são variáveis de altíssimo risco. Dificilmente você vê um fundo ou ações de médio risco, tá? Realmente é altíssimo risco. E o legal é que no fundo você paga uma taxinha de administração de 2%, 3% e você vai ter lá o chamado gestor do fundo que vai cuidar do seu dinheiro e ele é um profissional altamente capacitado para fazer isso. Então vale a pena você pagar a taxa de administração. 4, é uma taxa de administração que o fundo tem que ser muito bom para te dar esse retorno. 0,5, fique esperto. Taxas de administração muito baixa tem um porquê. Você tem que estudar o porquê que a taxa é muito baixa. Mercado, 2 a 3% de taxa de administração, ok? Galera, Selic. Selic eu vou fazer o seguinte. Selic é um tópico específico de aula, não de resposta de pergunta aqui. Então está na aula, você que está curioso, corre lá que eu falo tudo uma aula inteira sobre taxa Selic. Por exemplo, quando a taxa Selic desce muito, as regras que, por exemplo, a poupança tem de proteção de gatilhos mínimos. Quando a Selic está alta, a rentabilidade de renda fixa vem muito maior. Selic baixa, a rentabilidade de renda fixa vem menor. Quando e quem determina a taxa Selic? Quando ela aumentou ou não? A taxa Selic no ano lá de 2014, 2015, teve bastante alta. Hoje a taxa Selic está nos piores patamares dela, está baixo. Mas isso tudo aí eu vou deixar para a aula, tá? Vou deixar para quem efetivamente investiu no curso aí. Então vamos lá. Ana Cristina Ambrósio, quero sair dessa merda de dívida fúteis. Bem, a primeira coisa é consertar sua cabeça, né filha? A gente tem que definir o que é fúteis. O fúteis é algo pequeno, algo mínimo. Costumo dizer que as mulheres, não só as mulheres, mas os homens, costumam ter 20 pares de sapato, mas que usa de verdade são 3. Deveria doar tudo e ficar só com aqueles 3. O problema é que você compra muita coisa, faz uma compra por impulso, não computa o que você compra. Quantas pessoas que você conhece que faz compra do cartão de crédito e guarda o canhoto para saber durante o mês se você está extrapolando ou não, faz leitura de cartão de crédito, de fatura de cartão, isso não existe. Primeiramente, para você sair de dívida, você tem que ter uma... arrancar calos mentais, tirar crenças limitantes da sua cabeça e dar uma repaginada e cuidar muito da sua nova rotina de pessoas que gastam menos e economizam mais. Você vai ter que fazer um trabalho longo. No curso, a primeira parte das 17 aulas fala só sobre isso aqui. Como você usa, enxerga quais são os perigos, por exemplo, teoria da batata quente, a fuga dos ratos, como é que você faz a recuperação, salário de subsistência, tudo isso a gente coloca no curso, ok? Fábio Wagner Costa, sobre investimentos, taxa Selic e outros, gostaria que fosse mais aprofundado. Bem, basicamente é a mesma pergunta, né? Vamos passar para outra aí. Lucas Carvalho, qual a melhor forma de começar a investir para quem nunca investiu? Melhor forma? Abrir um banquinho digital, que eu já indiquei três aí, XP, investimentos, modalmais, Easy Invest, aprenda a operar ele, futique no aplicativo, abra, veja os investimentos, abas, estude, eu vou ajudar para você, na verdade a gente já deu uma aulinha ali, mas eu vou ensinar o que é fundo de investimento, o que é renda fixa, quais são as variáveis e as nuances que você pode investir, quais são os riscos, quando você não tem risco, qual a rentabilidade que você não pede para a infração, qual que você ganha. E aí você vai escolher o seu nível, por exemplo, se você tem pouquíssimo dinheiro para investir, vamos colocar no Tesouro Direto, começar lá com R$35,00, é isso mesmo, você consegue comprar títulos do Tesouro Direto com R$35,00 por uma corretora, dá para juntar R$100,00 por mês, se você tem mais dinheiro, vão ter investimentos ou mais atativos. Lembra, o mercado, ele é uma ciranda, quanto mais dinheiro você tem, mais você recebe por emprestado para alguém. A Lucas Carvalho, acabei de responder a pergunta dele, Rogério da Silva agora, qual conta digital você sugere para guardar ou investir dentro da mesma conta, eu divido 50, 30, 20 da GF? Bem, vamos lá. Essa pergunta aqui ficou um pouco nebulosa, o Rogério, mas eu entendi perfeitamente, vou esclarecê-la aqui. O Rogério quer saber o seguinte, Pelo que eu entendi, o Rogério conseguiu se adaptar ao método EGF, ok? O que ele fez? Ele conseguiu colocar os 20% de financiamento, os 50%, que são as contas variáveis, que é o que ele paga no mês, e os 30% de reserva. Então, eu vou colocar a classificação aqui, tá? Eu tenho aqui os financiamentos, financiamentos, eu tenho os variáveis, cara, variáveis, está no curso, tá? A técnica, lembra? Casa financiada é 20% no financiamento, casa alugada é o 50% variável. E eu tenho as reservas. Nessa estrutura aqui, o que é, por exemplo, um financiamento? Vamos supor aqui que você tenha um salário aqui, vou fazer uma conta aqui, de 6 mil reais, seja o salário que você tem. Lembrando que o K é sigla para mil, tá? Então, você tem 6 mil reais. 20% de 6 mil reais é 1.200 reais. Então, você tem aqui o financiamento de um carro, e você paga nesse financiamento de carro, em 36 vezes, um valor de 1.200 reais. Está dentro do patamar de 20% que você ganha, ok? Lembra que você tem que pagar todas as contas da sua vida com 3 mil reais. Aí você vai lá e você paga um aluguel de 700 reais. Você faz compra, luz, água, telefone, papapá, todas as contas do mês, cartão de crédito, está aqui também, tá? Se o cartão de crédito você pagar, comprar alguma coisa em 10 vezes, você vai jogar essa conta, aí você vai ter que pegar a fatura do cartão e dividir ela em duas, né? O que for parcelado entra em financiamentos. O que for para pagar o cartão à vista, você entra no variável. Conseguiu entrar na casa dos três e você conseguiu, de reserva aqui, 1.800 reais que você está dividindo em investimentos, que você vai colocar 600 reais. Você tem os seus projetos, que você vai colocar 600 reais também. E você tem a sua emergência. Evandro, o que é isso aqui e aonde eu coloco? Bem, lembrando aí da nossa teoria, né? Esses 600 aqui, é se acontecer alguma coisa imprevista no mês e der merda aqui, ó, no variável. Aí, depois de 10 meses, você vai ter um salário inteiro, 6 mil. Fica alguém doente, alguma coisa, você pega esse dinheiro e usa. Projeto. O legal do projeto, por exemplo, é uma viagem. Você está montando com a sua esposa para viajar, vocês sentam e falam, amor, antes da gente gastar, viajar e gastar e ficar com dívida depois, vamos fazer igual o Evandro falando no EGF lá. A gente está passando a passagem do ano aqui, explodindo o champanhe, vamos rapiscar aqui. Vamos para Fernandes de Noronha? Vamos. Então vamos pegar aqui, vamos fazer esse projetinho aqui de seis meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos ficar seis meses guardando 600 reais. A gente vai ter 3.600 reais para fazer a viagem, né? 6 vezes 6, 36, 3.600 reais. Pô, legal. Aonde eu invisto esse dinheiro? Ah, o meu conselho não foi abrir os bancozinhos digitais? Foi ou não foi? Foi. Então imagina aqui que você abra um banco aqui, a Easy Invest, tá? Abri o banco Easy Invest aqui. E aí você faz o seguinte, vamos lá, o projeto, lembra que eu te falei que o projeto é de seis meses? Você vai juntar dinheiro por seis meses para poder viajar. Na verdade, você vai pegar esses 1.800 por mês, do seu banco onde você recebe, por exemplo, o Banco do Brasil, e a primeira coisa é fazer uma transferência para a Easy Invest. Ela vai ficar na conta como se fosse a conta corrente lá. Aí você vai pegar lá dentro, a gente manipulou bastante no curso, tá? O aplicativo, para você entender. Quando caiu lá dentro, você vai pensar, bem, os projetos eu vou viajar em agosto. e eu vou juntar dinheiro, julho, né? Eu vou juntar dinheiro pelos próximos seis meses. Aí você vai lá e coloca lá, por exemplo, no Tesouro Direto com taxa Selic Semestral. Aí você vai ter os juros, a rentabilidade semestral. Então depois de seis meses, você já sabe que vai sacar o dinheiro. Você não vai ter 3.600, você vai ter mais por causa da rentabilidade. Você vai pegar as emergências, 600 reais, e coloca, por exemplo, um LCI, um LCA, que eu nem aconselho muito LCI e LCA, tá? Hoje está ruim os dois. Pode colocar num CDBzinho, que dê uma rentabilidade CDI legal, 115, 116, 102, 103, 106, dependendo do valor. Quanto mais dinheiro você tiver para colocar, mais vai ser a rentabilidade. E esse aqui é o dinheiro que você não vai mexer, esses 600. Esses 600 aqui, você coloca num investimento, no início, você pode colocar, por exemplo, num Tesouro Direto IPCA+, que esse aqui é o dinheiro da sua aposentadoria. Ah, Ivano, mas eu vou aposentar nesse... Eu tenho uma regra de Previdência. Tudo bem, não é legal você aposentar quando você estiver velhinho e ganhar 3,500 da Previdência, mas você tem uma rentabilidade de mais 10 mil que você pode sacar todo mês que você juntou o dinheiro do seu dinheiro? Então, esses 600 aqui é a longuíssimo prazo. Aqui você vai juntar dinheiro pra 10, 20, 30, 40 anos que for, até você começar a falar assim, me aposentei, vou usar ele. Então, a regrinha, dentro do mesmo banco, você tem várias linhas de investimento. Você pode investir em Tesouro Direto, você pode investir em CDB, você pode investir em LCI, você pode investir em LCA, você pode investir em fundo de ações, lembrando que aqui é fixo. Você tem, você tem, por exemplo, CDB prefixado, que você já sabe quando você vai ganhar, você tem alguns, o Tesouro Direto, ele te dá a regrinha geral mais alguma porcentagem vinculada a um indicador, que aí a gente vai explicar, mas, na prática, no mesmo banquinho, você pode ter três aplicações diferentes. O legal é que quando você fizer o resgate, você não fica mexendo no longo prazo. cada um tem um objetivo. A emergência tem um objetivo de X tempo. O projeto tem um, a curtíssimo prazo, você vai montar um projeto. Você sabe de que eu monto um projeto pessoal que eu gosto bastante? Eu comprei uma BMW, eu tinha uma X6, zero. Eu comprei no ano 2019 uma X5, zero. E eu já comecei a juntar dinheiro para trocar ela daqui a três anos. Em vez de você pagar o financiamento, você junta dinheiro para trocar ela daqui a três anos. Ah, Ivan, legal, mas quer dizer que você comprou a vista? Não, eu comprei ela em 24 sem juros, porque tem aquelas promoções do banco. Então você compra lá e ainda assim, eu pagando o financiamento que está na minha regra dos 20% ali, eu pego o dinheiro que eu tinha de sobra e aplico, eu ainda junto em cima do projeto que eu já achei que eu vou juntar projeto por três anos, que depois eu entrego a X5, dou esse valor e ainda tenho que financiar um pedacinho que fica menor. Então eu sempre tenho um controle financeiro dentro do EGF, ok? Mas isso a gente explica até cansar no curso, ok? Vamos lá. A gente tem uma listinha aqui, tem uma outra muito boa aqui. Olha só. Augusto Felipe da Silva. Ações investindo por mim mesmo a médio ou longo prazo? Bem, olha só. Se eu entendi bem a sua pergunta, você tem que tomar cuidado com o seguinte, você viu que eu expliquei hoje a diferença de fundo de ações para ações, ok? Tanto num fundo de ações quanto em ações, você tem que ter ciência de algumas coisas básicas. Primeiro, existe o risco de ganhar e de perder, né? Na verdade, quando a gente diz risco, leva mais para o lado de perder. Nada funciona a curto prazo se você não for muito profissionalizado. Então as ações, é bom você trabalhar com ela a médio barra longo prazo dependendo da ação e dependendo de como você está estudando o mercado. Terceiro ponto, você tem que entender do que você está fazendo. A ação não é para amador. E outra, tem que ter um equilíbrio emocional grande e esse aqui eu vou deixar uma caixinha para explicar para vocês. e você tem que, para atacar ações, tem que ser uma das suas peças da carteira. O que é carteira, em Vando? Carteira é simples. Você tem X de dinheiro e você vai dividir seu dinheiro. Um terço, renda fixa. Um terço, pode ser uma renda variável de baixa, baixa, ou média, médio risco. E você vai ter um terço da sua carteira em ações de alto risco. Tudo bem. O legal é que quanto mais risco, maior a rentabilidade. A renda fixa, se você não quiser ter problema e quiser ganhar bem, você vai conseguir um CDB prefixado aí te pagando 7,83% ao ano. Pô, com a inflação de 4,5% está ótimo, né, cara? Não tem problema, você vai estar ganhando bem aí. Só que, pô, cara, é sedutor, né? Você olhar para trás e ver que um fundo Alaska FIC1, por exemplo, no último ano a gente rentabilizou em 42% do valor. Aí o olho cresce, né, cara? Pô, se eu ganhar 7,83%, eu posso ganhar 42%. Mas, regra, rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Então, se a gente for olhar um gráficozinho, a gente poderia falar que a ação é assim, né? Daquele jeitão bem... Daquele jeitão bem tio Evandro de se falar, né, cara? Bem jeitão meu mesmo. A ação, você pode classificar ela assim, ó, começou aqui no ano de 2019, em janeiro, e dia a dia você vai ver a flutuação dela, né? Aí você foi lá e colocou 100 mil reais. Aí você vai vendo assim, ó, você vai acompanhando no gráfico. Me dei bem, me dei mal, me dei bem, me dei mal, me dei bem, me dei mal, me dei bem, caralho, me dei bem, caralho, me dei bem, caralho, me dei bem, tomei no cu. Puta que pariu. A ação pode acontecer isso aqui. Só que em regra, se você estudou bem a ação e conhece bem, o que pode vir a acontecer? Olha a curva que aconteceu aqui. Ganho, perda, ganho, perda, ganho, perda, ganho, 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 perdazinha, perdazinha. Mas se você começou aqui com 100 mil e aqui é o 100, olha a linha. O que aconteceu é que foram passados, passou-se o tempo, né? Eu posso dizer que aqui era janeiro de 2019 e nós estamos no meio aqui em novembro. Até novembro você estava bem na foto, você perdeu um pouquinho, ganhou um pouquinho, ganhou um pouquinho, você já não estava mais com 100 mil. Você estava aqui no ar, você estava bem feliz. Você estava, vou botar até de azul aqui para você estar feliz, você estava radiante. Você tinha 128 mil reais, ou seja, você teve um ganho de mais 28 mil reais. você se acha o cara, de repente o mercado despenca. Aí você vai olhar lá, você não tem 100, você tem 60 mil. Aí o que acontece? Aqui é onde está o tal do equilíbrio emocional e a ação não se mede a médio prazo. Se a empresa for sólida, se ela for boa, se você achou um fundo bom, espere que ela vai recuperar até o melhor momento. Aí, Evandro, mas quando chegar a 128, eu resgato. Você tem bola de cristal? Não tem. E o ser humano, ele não vai, não tem equilíbrio para isso. Ele vai chegar ao 128, ele vai achar que dá para chegar ao 129, ele vai achar que dá para chegar ao 130, ele vai achar que dá para chegar ao 140 e ele vai indo até que uma hora a casa cai. Mas se a casa cair, ele tiver paciência, a casa volta a subir. O Warren Buffett, no início de sua carreira, que é o maior investidor, ele tem uma frase muito legal que ele diz assim, cumpri as minhas primeiras ações a 3 dólares. E eu deixei essas ações investidas até elas irem a 7 dólares. E quando elas começaram a cair para 6 dólares, eu achei que estava fazendo uma grande coisa e fui saquei as ações. Foi o primeiro aprendizado. Ganhos rápidos, não levam você a lugar nenhum. Aquelas ações que eu comprei a 3, que chegou a 7, que caiu e eu tirei a 6 e achei que tinha dobrado, elas chegaram a 89 dólares um ano e meio depois. Ou seja, é um critério de paciência. Isso aqui não é para qualquer um. quando a gente entrar para falar mercado de ações e lembrando, muita gente vai chegar e vai falar ah, mas o Evandro não é operador de trader? Eu sei, cara, mas eu sou milionário e na empresa eu sou bilionário. A diferença é que se o trader fosse tão bom do jeito que eles te ensinam, eles faziam igual eu faço. Pegavam o próprio dinheiro e já estavam e ficariam milionários. E na verdade eles te cobram para poder ensinar uma coisa para você que eles poderiam ter feito por ele mesmo. Então o mercado tem muita coisa que vai na parte dos... que a gente vai quebrar os mitos. Fica com Deus, forte abraço e lembra, cara, se liga no curso que tem muita coisa legal. Falou você!